Uê, Nasgauchada! Tudo tranquilo? Tudo certo? Então resolvemos atracar nessa lida do YouTube também e começamos aí com um assunto que é um dos nossos textos mais lidos lá na instância virtual que é uma dúvida muito comum. Por que os grupos dançam com pilcha toda igual? E por que outros grupos dançam com uma pilcha diferente? E outra ainda, o que tá mais certo? O Enarte ou o Lado Campeiro? Trajes todos diferentes ou trajes todos iguais? E pra falar um pouco sobre isso, a gente vai usar aí como base um texto que nós já escrevemos ano passado um pouco e esse ano nós complementamos e vai ter o link aí na descrição do vídeo pra vocês entrarem em mais detalhes caso tenham interesse. Então, o que é fundamental entender? O Enarte faz um recorte histórico, ou seja, pegam um personagem de uma determinada época e colocam no palco. Que forma isso funciona? A forma de dançar do grupo tem toda a relação com o seu traje e o traje não necessariamente é a representação de um baile. Essa representação é muito mais da pessoa em si. Então, por isso, os grupos muitas vezes pegam um modelo de traje e replicam pra todos os dançalinos. Essa diferença é que faz com que os grupos possam dançar todos iguais, sem que representem um baile entre todos. Trazendo, então, um pouco a diferença aí pro lado do campeiro, seja a lacaria ou o fegadã, a principal diferença é a preocupação com uma espécie de representação de um baile. Ou seja, o máximo de peças diferentes, porque entende-se, tem isso, o principal argumento do Paixão Cortes é que uma pessoa não gosta de sair com a mesma roupa de outra pessoa, menos ainda em um evento social. Mas cabe um parênteses aqui. Muitos questionam, tá? Mas no Enarte, quem dança, por exemplo, de garrão de potro, vai estar sempre o grupo todo de garrão de potro e saiote, por exemplo. Por que não mistura o saiote com uma bombacha? Porque o Enarte, como eu falei, traz um recorte histórico. Esse recorte histórico é uma época em específico, por exemplo, 1835. Em 1835, não ia ter bombacha dançando junto com o saiote. E o campeiro existe essa mestra, então tem saiote, tem xeripá, tem bombacha dançando tudo junto. Ah, mas Guilherme, tu falou que é uma ideia de um baile. Como que ia ter traje de épocas diferentes no mesmo baile? Como um momento histórico, ele é um argumento que derruba essa classificação, mas a grande preocupação do estilo campeiro e do próprio Paixão Cortes foi não perder nenhuma peça ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais peças diferentes estivessem dançando no palco, mais chances de que ela se perpetuasse como um resgate histórico de um traje que existiu, mas que hoje ninguém usa a efeito de dia a dia, vamos dizer assim. E outro detalhe bem interessante referente aos trajes é principalmente as pesquisas. O Enarte, por muito tempo, aceitou pesquisas de diversos autores diferentes. Edson Acre, Lili Argentina, Paixão Cortes, Antônio Fagundes. E de uns anos pra cá, o Enarte adaptou esse regulamento pra que seja utilizado apenas o livro do próprio MTG, e não em obras distintas. Isso principalmente porque os grupos estavam começando a misturar muitas coisas. Estavam pegando lá a pilxa que seria de montaria, uma pilxa de lida do campo, e colocando dançar com uma prenda rica, por exemplo, num evento social, como se fosse uma representatividade de um pandango. Isso começou a trazer alguns problemas e optou-se por voltar atrás e trabalhar num nivelamento mais padrão, digamos assim. Já os grupos campeiros trabalham exclusivamente com obras do João Carlos Paixão Cortes, e principalmente com as pesquisas da Marina Paixão Cortes, que é a esposa do Paixão. E essa obra, ela é estudada profundamente, então com tipos de tecido, com cores. Ele vai um pouco mais a fundo, tentando mostrar que a roupa utilizada, ela mostra muito da personalidade da pessoa. Então, a cor vai influenciar, o tipo de tecido, se é dia ou se é noite, se é verão ou se é inverno. Então, ela é um pouco mais detalhada, ela é mais interessante, mais importante para cada pessoa, vamos dizer assim. Diferente um pouco do Enarte, que, como eu comentei, pega um grupo social de uma época, um personagem específico, e todo mundo representa aquele personagem. Bom, para mais informações sobre esse assunto, vai estar o link aí na nossa descrição, e a gente está começando, aos poucos, a falar sobre alguns temas que nos questionam muito, e é muito importante que vocês deixem um comentário embaixo, se gostaram, se não gostaram, sobre assuntos que a gente pode tratar, dá um like aí no vídeo, compartilha com o pessoal, a gente quer estar trazendo aí mais conteúdo, não só em texto, mas também em vídeo, futuramente em áudio. E mando um abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo.